fala galera missionário estamos aqui para passar mais um dicas da rodada do cartola rodada 35 que vai começar no próximo feriado estamos aqui no nosso time mic bináticos faltando três dias para fechar o mercado na última rodada fizemos uma pontuação de 35.53 cartoletas e temos o nosso caixa 212 pontos 77 cartoletas por enquanto até agora os mais escalados são diego vitor bueno e leandro damião antes de mais nada vamos já para a análise da rodada a nossa análise da rodada da 35ª rodada começa entre fluminense e atlético paranaense jogo será na terça-feira às 17 horas do maracanã fluminense vende uma derrota e além do mais também a demissão do seu técnico vai pegar o atlético paranaense que também vem numa derrota 3 a 2 no confronto direto fluminense tem nove vitórias contra oito jogando em casa de 17 jogos fluminense tem oito vitórias o atlético paranaense como visitante apenas duas vitórias ou seja fluminense é o grande favorito para levar esse jogo vale muito a pena apostar nos jogadores do fluminense mas lembrando que o fluminense teve seu técnico demitido então não sabemos como será o comportamento do time próximo jogo botafogo e chapecoense botafogo vem do empate a chape vem da vitória no confronto direto aí até agora o botafogo venceu todos os jogos e o botafogo jogando em casa de 17 jogos têm 10 vitórias e a chape jogando como visitante dos 17 jogos tem apenas quatro vitórias e coritiba e santa cruz coxa vem de uma vitória santa cruz também poxa 15º santa cruz ao 19º no confronto direto são duas vitórias para cada lado coritiba jogando em casa de 17 jogos tem oito vitórias e o santa cruz como visitante tem apenas uma vitória ou seja o coxa também é o grande favorito figueirense e corintias igreja décimo oitavo corintias é o sétimo corintias vem de uma derrota e para o seu grande rival uma derrota de 4 a 0 figueira vem de uma derrota também para a chape de 1 a 0 no confronto direto corintias leva o melhor com quatro vitórias contra duas figueirense jogando em casa dos 17 jogos têm 6 vitórias o corintias como visitante dos 17 jogos tem apenas cinco vitórias o américa e flamengo américa o lanterna vai pegar o flamengo que agora é o terceiro colocado flamengo vem do empate e américa vem da derrota no confronto direto aí é um empate uma vitória para cada lado no américa mineiro 17 jogos têm apenas sete vitórias e flamengo como visitante 17 jogos têm sete vitórias ou seja como vocês já viram ali que eu mostrei o pessoal está apostando bastante nos jogadores do flamengo o esporte e cruzeiro o esporte vem aí da vitória de 3 a 0 sobre o grêmio cruzeiro vem também da vitória sobre o fluminense de 4 a 2 esse jogo é um confronto direto esporte décimo quarto cruzeiro décimo terceiro o esporte jogando em casa 17 jogos e 9 vitórias o cruzeiro como visitante tem apenas seis vitórias ou seja também vale a pena apostar nos jogadores do esporte próximo jogo são paulo e grêmio são paulo e venda a vitória de 4 a 0 grêmio vem de uma derrota de 3 a 0 são paulo décimo segundo grêmio é o oitavo no confronto direto são paulo tem 18 vitórias contra 8 do grêmio são paulo jogando em casa 17 jogos e 8 vitórias o grêmio com visitante apenas três vitórias ou seja o grande favorito aí é o são paulo santos e vitórias santos vem de uma vitória jogando contra a ponte preta e vitória também vem de uma vitória santos agora é o segundo colocado vitória décimo sexto saiu ali da zona de rebaixamento jogou a bomba para o internacional com 38 pontos no confronto direto santista tem 11 vitórias contra nenhuma vitória do vitória só todos 17 jogos têm 13 vitórias e o vitória como visitante tem apenas três vitórias ou seja o favorito mais uma vez é o mandante santos jogando na vila próximo jogo o atlético mineiro e palmeiras palmeiras é o líder atlético mineiro é o quarto colocado no confronto direto aí são 14 vitórias para o atlético mineiro e 10 vitórias para o palmeiras e último jogo da nossa análise aqui que fecha também a nossa 35ª rodada é o internacional e ponte preta entre já está na zona da de gola está em 17 minha ponte é a 11ª em que vem de uma derrota ea ponte também no confronto direto são 11 vitórias para os gaúchos conta apenas uma internacional jogando em casa 17 jogos e 8 vitórias e a ponte preta tem apenas duas vitórias ou seja da mesma forma o winter apesar da situação é o grande favorito para estar levando este jogo levando os três pontos para casa vamos aqui para a nossa escalação nosso time já está escalada se dão do botafogo vitor ferraz dos santos wellington silva juninho ronaldo alves vitor bueno camilo diego meio de campo e neilton rogerio leandro damião e jair ventura essa nossa escalação aqui custou 139.44 cartoletas e são os nossos jogadores que definimos para esta rodada não deixe de nos seguimos nas redes sociais no nosso twitter ponto com barra micro eb games e também facebook.com barra micro eb games não deixe de dar um like e compartilhar este vídeo desde já agradeço a atenção a todos uma boa sorte e até a próxima rodada tchau